13 horas, você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Cristiano Moreira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Respondendo aos Ouvintes. E você normalmente estaria vendo aqui o Valdemir Cruz, que está de férias, mas já no final dessa semana ele estará de volta à Rádio Rio de Janeiro, voltando de férias. E seguimos aqui, hoje, no Respondendo aos Ouvintes, com o meu amigo Djalma Santos. Boa tarde, Djalma. Boa tarde. Com a minha amiga, querida, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Muita tarde. Boa tarde. Boa tarde. E com o meu querido amigo também, Antônio de Pádua. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, boa tarde a todos. O programa Respondendo aos Ouvintes é um programa feito por vocês, né? Você tem a oportunidade de enviar a sua pergunta pelo telefone 3386-1400. 3386-1400. Ou pelo WhatsApp. 984867633. Repetindo, 984867633. Este é um programa interativo, que você pergunta e nós respondemos. Sempre através dos princípios da doutrina codificada por Allan Kardec, a doutrina espírita. Então, se você quer aprender sobre doutrina espírita, você pode sintonizar o seu rádio, 1400 AM, frequentar uma casa espírita para poder aprender, ter contato com esse conteúdo que a gente estava conversando aqui ainda há pouco, né? Eu estou vendo aqui no livro da Miranda, né? Ela está aqui com o Evangelho Segundo o Espiritismo. E um livro que você vê que é bastante manuseado, né? Maltratado. Não, não, não. Bastante burilado. Isso mostra que ela vem, né? Estudando, se preparando para as palestras, para os programas. E o Antônio e o Djalma aqui do meu lado, né? De tanto também estudarem a doutrina, já conseguem ter isso tudo também. Não que a Miranda não tenha, porque ela também tem. Tudo dentro dos seus corações, das suas mentes. Para colocar para quem? Para os ouvintes. Não é assim, Miranda? É, no mínimo o Evangelho está dentro daquelas pessoas com as quais eu encontro. Aí, aos poucos, eu vou aproveitando um pouquinho. O Antônio, e a importância de conhecer a doutrina espírita? É o primeiro passo, né? Você absorver tanto a doutrina quanto o Evangelho, pelo cérebro, pelo raciocínio teológico. Agora, se absorver pelo coração, já é uma coisa mais complicada. Nós até no outro programa do debate, eu acho, falamos aqui sobre o bom espírito, que é o Espiritismo compreendido e o Espiritismo sentido, né? Compreender, eu sempre disse, não é muito complicado você compreender. Mas tem que colocar em prática. Agora, sentir, aí é mais difícil. E aí, Djalma? Eu fico com o Sócrates, que dizia que o melhor sistema de ensino é o de repetição. Eu já repito isso há 47 anos. De tanto repetir, reprisar, a gente aprende alguma coisa. E vocês percebem que eu, aqui no meio deles, fico bastante tranquilo e bastante feliz de participar do programa Respondendo aos Ouvintes. Como vocês sabem, precisamos da participação de todos. Repetindo o telefone 3386-1400. Pelo Facebook, você pode curtir, comentar e compartilhar esse programa, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, que salva vidas. Mas, com certeza, salva vidas. Eu tenho conversado com muitos ouvintes e muitos, de forma espontânea, dizem que a Rádio Rio de Janeiro, em algum momento, salvou a vida delas. Então, começo com as perguntas da semana passada, que ficaram aqui anotadas pela nossa Sheila. Nesse momento, a Leila está no telefone, no 3386-1400. Mas, gostaria de perguntar, aliás, de fazer a pergunta aqui, do Enéas de Braz de Pina, da semana passada. Ele diz assim, Quando a pessoa desencarna em um acidente, o seu espírito se desprende logo do corpo, ou ainda permanece na matéria? E é lógico, com uma dama aqui do meu lado, eu tenho que fazer a primeira pergunta para ela. Miranda. Muita paz. Vai depender das condições do espírito, não é? Se for um espírito já amadurecido e com determinado mérito, a espiritualidade consegue desligá-lo antes de qualquer choque violento. Nós vamos ver isso no livro Há Dois Mil Anos, quando Lívia está sendo brutalizada no circo de Roma, não é? Mas, antes de o leão atacá-la, Emmanuel dizia bem claro lá, que Jesus vem retirá-la do corpo. Depois nós vamos ver também com Ayrton Senna. Depois do desencarne dele, tomamos conhecimento, não que ele tenha dado mensagens, mas que através do Chico Xavier, foi narrado que ele encontrava-se bem, não é? E, nas colocações, dava a entender que antes do carro colidir com o muro lá em Ímola, ele tinha sido retirado do corpo. Então, esse estágio na morte violenta vai de acordo com a maturidade do espírito, a maturidade moral do espírito. A grande maioria de nós, ainda movidos pelo orgulho e pelo egoísmo, nós ficamos meio enroladinhos, mas sem socorro ninguém fica. Com certeza. Alguém que deseja acrescentar? Está tudo bem. Eu quero concordar com a Miranda, que realmente existem exceções. Mas a morte violenta é sempre problemática. Não há a menor dúvida disso. O certo é a morte natural. O certo é a morte natural. Fechar os olhos aqui e abrir do outro lado. A morte violenta é sempre problemática. Agora, existem casos, vários casos de acidentes em que os espíritos são amparados. Uma menina que morreu amachadinha pela amante do pai, costada, também não sentiu nada. Ela adormeceu no carro ainda antes do ataque que ela sofreu e acordou do outro lado nos braços da avó. Mas são casos excepcionais. De um modo geral, talvez 80, 90% das mortes violentas causam a comoção muito grande e o espírito fica perturbado por um tempo bastante avançado. E aí dependerá do seu trabalho aqui, enquanto encarnado, seu merecimento, que os espíritos superiores possam cuidar dele. Antônio, a Rosa de Madureira diz o seguinte, o obeso, o fumante e o alcoólatra são suicidas indiretos? Abraços e um Feliz Natal a todos. Quem diz é a Rosa de Madureira. Olha, Rosa, veja bem. Eu também acho que há casos e casos. É lógico que qualquer agressão que você provoca no seu organismo, seu organismo somático, seja através de drogas químicas ou mesmo naturais, você vai causando dano ao organismo. Isso é lógico. E claro, esses danos têm toda a possibilidade de precipitar o fim ou o desenlace da vida. Isso é natural, mas o suicida, ele tem que ter consciência disso. Porque o suicídio é uma decisão do próprio. Então, é uma decisão consciente. Então, por exemplo, o obeso. O obeso, às vezes, não é obeso porque quer. O obeso tem problemas endocrinológicos, problemas sérios. Então, eu não considero a obesidade seria isso. É lógico que a obesidade pode causar morte prematura para ele, porque também é uma agressão para o organismo. O sobrepeso, a estrutura óssea, os vasos sanguíneos, o coração, todos os pulmões, rins estão sofrendo por causa do excesso de peso, excesso de gordura. Mas há pessoas que são obesas não porque querem, porque há circunstâncias endocrinológicas que fazem com que elas sejam obesas. Então, eu acho que o suicida indireto, seja o fumante, seja o que bebe, seja o que toma qualquer coisa a mais, ele tem que ter, no fundo, a consciência de que aquilo faz mal. Ele pode nem ser espírito, mas se ele tiver a consciência de que eu fumo, mas sei que faz mal, e fumo assim mesmo. Eu bebo, sei que faz mal, mas bebo assim mesmo. Ele é um suicida indireto. Agora, se ele não tem essa consciência, eu acho que ele tem a morte prematura. Mas julgar se é um suicídio ou não, como a gente enquadra na classificação clara do suicídio, a pessoa para isso, eu já tenho uma certa ressalva. Acho que tem acaso em que não enquadraria. Mas que ele está provocando a morte antecipada, e sem dúvida está. E sempre que provoca a morte antecipada, o suicídio fica configurado. Não tem aquela intenção, por isso não é direto, né? Quem não tem a intenção, como você bem disse, a pessoa que tem problemas hormonais, fica gorda de uma forma assim, muito gritante, e não consegue emagrecer. O Antônio tem razão por um motivo muito simples. Não pode generalizar. Se você generalizar, você vai colocar tristeza, melancolia, você vai colocar o ódio, tudo são formas indiretas de suicídio. Mas se a pessoa não tem consciência, aliás, você vai praticamente pegar quase todo mundo. Não, todos nós abusamos de alguma coisa. Não existe uma aqui na FAN até que não abusa de alguma coisa. Então, o que o Antônio disse é correto. A intenção é que vai formalizar o suicídio indireto. Caso fora disso, não é. No caso que ela cita o obeso, eu acho que ela usou a palavra inadequada, porque na realidade é a compulsão alimentar. Isso, compulsão. Aquele que tem compulsão em qualquer situação está sobrecarregando a organização física. Logo, pode danificá-la e abreviar o tempo de vida aqui na Terra biológica. A Zelândia, de Niterói, que ela manda parabéns para o programa, diz que é maravilhoso, um grande abraço a todos. Agora, a Marisa, do Leblon, faz uma pergunta para o Djalma. Diz ela, gostaria de saber se as uniões dos casais são programadas na espiritualidade. Pergunto isto porque muitas pessoas boas sofrem grandes desilusões sem aparente merecimento. Quer que eu repita? Não, não já entendi. Não, essas reuniões são programadas, de um modo geral são programadas. Só mesmo espíritos totalmente desequilibrados do outro lado da vida não têm condições de programar uma nova reencarnação. O livre-arbítrio que nós temos aqui, que achamos maravilhoso, continua do outro lado da vida. Continuamos a ter o direito de escolher, a liberdade de escolher. Agora, aí vem um detalhe interessante. É a capacidade de escolher. Isso nós não temos ainda. E essa falta de capacidade de escolha é que ocasiona essas distorções que acontecem aqui, essas distorções que acontecem quando a pessoa reencarna. Faz o negócio de planejar direitinho e tudo, mas não segue aquilo à risca. Nós não seguimos à risca o roteiro. Nós fugimos do roteiro. E isso provoca realmente as distorções que acontecem entre os casais. Agora, muitas vezes, às vezes, um casal, eu já li vários romances em que casais já estão há séculos, encarnando, reencarnando, às vezes como pai, como filho, como avô, até chegar um ponto em que vai haver a união das lentes. Mas isso vai levar tempo. Não é a primeira, não. As pessoas que estão dentro do nosso lar, nós já conhecemos de outras reencarnações. Aquela música da Roberta Miranda, o refrão, estou te conhecendo agora, mas já te conhecia. É um negócio que não é tão simples assim. Por favor. Veja bem, a pergunta dá a entender, que ela pensa que há uma programação. Supondo que haja uma programação. Como ele falou, pode haver ou pode não haver, porque nós temos livre aberto. Não só nas periculdades, mas por aqui. Mas vamos supor que haja programação. A programação não quer dizer que seja para um casal ser feliz. Às vezes, os dois têm que se casar para ver se se acertam. E são inimigos, às vezes. E vão acabar se encontrando e se casando. Então, pode até ter sido programado. E não dá certo. Tem que conviver para saber. A programação não quer dizer que tem que ser muito bem. É o amorzinho um, amorzinho dois, vão casar e... Não, às vezes é o inimigozinho um com o inimigozinho dois que vão casar para tentar acertar lá um núcleo familiar com filhos, com irmãos. Então, não tem nada a ver a programação com o sucesso ou não do casamento. Não existe reencarnação sem programação. Quer dizer, o planejamento reencarnatório existe. Os espíritos que estão muito sofridos, como o Antônio colocou, eles não têm consciência de que vão reencarnar ou que estão desencarnando. São as reencarnações e desencarnações compulsórias. Mas para que alguém se liga ao corpo físico, às vezes o programa é mínimo. Alguém que vai reencarnar para ter um movimento aqui na Terra muito limitado e cerceado. Não exige tanta elaboração. Mas quem vai reencarnar? Como para ser um médico, ele precisa vir com a sua parte de sensibilidade bem ajustada. Porque senão, na hora que ele for fazer a cirurgia e ver o sangue lá, ele não vai conseguir executar a sua profissão. Quem vai reencarnar para ser uma professora? Ela vem com a sensibilidade já aguçada. Porque ela vai ter que lidar com a parte de um psicólogo quase. Então, o planejamento reencarnatório, quem nos fala isso, é André Luiz através de suas obras. Existe o departamento da reencarnação, que está associado a diversas colônias, porque não existe só uma colônia espiritual. São muitas, muitas mesmo. Então, existe o planejamento reencarnatório. Agora, o que acontece? No planejamento reencarnatório, ninguém reencarna para fazer mal a ninguém. Então, existe uma linha ideal para que aquele espírito se esforce para cumprir. Mas os espíritos que nos auxiliam, eles sabem das nossas fragilidades. Então, existem os atalhos e uma probabilidade de que podemos pegar atalhos. E esses atalhos são por conta do nosso livre-arbítrio. Espírito inferior não planeja a reencarnação de ninguém. Nós vamos até encontrar espíritos muito comprometidos com o mal, idealizando. E a espiritualidade superior até deixa que eles pensem que são eles que estão decidindo. Mas a nossa jornada na Terra é direcionada por Jesus. Dentro de uma hierarquia espiritual, aqueles que estão mais próximos a nós vão elaborar um planejamento onde será possível que nós venhamos a amadurecer e aprender novas lições. Diante das situações mais amargas, Deus permite, porque dali vai surgir uma experiência dolorosa. E com essa experiência nós vamos sofrer e refazer o caminho. Isso. 3386-1400. Você pode ligar e mandar sua pergunta. Quem está operando aqui com a gente é o Cláudio Almeida. Obrigado, Cláudio. O Caio está ali nas imagens do Facebook. E eu vou permear as nossas perguntas aqui com uma pergunta que chegou hoje pelo WhatsApp. Vou sair um pouco das perguntas da semana passada, mas vou voltar a elas. Nós temos aqui, deixa eu ver o nome, Júlia da Barra da Tijuca. Ela diz o seguinte, boa tarde. Minha mãe tem quatro filhos, incluindo eu. Porém, ela sofre muito com seus irmãos, com meus irmãos, que estão sempre levando problemas para ela. O meu irmão mais velho não está falando com ela, com o caso com a mãe. Humilha e fala mal dela para as pessoas. Ela mora no quintal da casa, a mãe mora no quintal da casa junto com a família. Minha mãe está ficando depressiva e vive com pressão alta. Eu não sei mais o que fazer, gostaria de uma orientação. A Júlia da Barra da Tijuca. E aí, Miranda? Olha, se o seu irmão é o irmão que está com esse tratamento, né? Mostra que é um espírito muito enfermo, tem uma dificuldade de relacionamento com a sua mãe. Não nos cabe julgar, mas trate sua mãe com carinho, conversa com ela, desenvolva o culto cristão no lar, né? Coloque o culto do evangelho no lar. Se você não puder fazer todos os dias, que seria o ideal, faça no mínimo uma vez por semana. Agora, conversa com a sua mãe para que ela compreenda que o comportamento do filho com ela é o comportamento de um doente. E ela não tem que se sentir humilhada, não, porque uma mãe que não aborta, ela já sai daqui e com metade da reencarnação ganha. Ok. Vamos aqui a Lúcia do Meia. Ela pergunta o seguinte, agora para o Djalma? Não, pronto, Antônio. A Lúcia diz o seguinte, tive em minha família uma pessoa que engravidou e além do embrião, teve a mola, que segundo a Miranda, é uma doença que ocorre no útero, né? Eu, para ser muito franco, não conheço essa doença. E aí continua ela, além do embrião, teve a mola, com isso a gravidez não foi adiante. Gostaria de saber se isto é espiritual ou é genético. Se for espiritual, o que a pessoa deve fazer para não passar por isso novamente? Veja bem, eu pessoalmente acho que a genética é uma consequência do espiritual ou do merecimento de cada um. A genética não pode ser a origem de coisa alguma, ela tem que ser a consequência. Se você tem uma carga espiritual a ser resolvida, isso influencia nos genes do organismo que você tem para usar. Se o organismo vem com algum problema genético, a causa não está no gene. O gene é a consequência. Então, a causa sempre vai ser do seu espírito, de você espírito, porque seja você estando encarnado ou desencarnado, o espírito está ali comandando tudo. Então, se a pessoa nesta encarnação teve um problema numa gravidez, é lógico que isso é a consequência de algo que deve ter ocorrido com ela no passado, sem dúvida alguma. E não quer dizer que vai ocorrer de novo, ela pode engravidar novamente e ter uma gravidez normal, pode acontecer. Agora, o que ela tem que fazer para não acontecer de novo é muito complicado, porque a gente não sabe qual foi o grau do envolvimento dela no passado. Então, isso realmente, não há nada que ela possa fazer hoje que evite de se repetir. O que ela pode fazer hoje é para tentar diminuir os reflexos dessa história. E se isso não foi uma coisa muito grave, o que ela fizer agora pode realmente diminuir de tal forma que isso não venha a se repetir. Mas sempre ajuda, mas não quer dizer uma garantia de que isso não se repita. E o que ela tem que fazer hoje, vai lá, procura no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, já que você falou que nós temos ele aqui na ponta da língua. Vem lá, o homem de bem. Se a pessoa procura ser um homem de bem, homem no sentido geral, não o homem vir, mas o homo. E procura ser tudo que está ali. Tudo que está ali. Porque o Jesus nos promete tudo ali, naquele capítulo 17, que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é nosso Pai Serechal. Amar até os inimigos. Então, se a pessoa procurar seguir aquela receitinha passada por Kardec, de como ser um homem de bem, não estou nem pedindo para ser um bom espírito. Estou pedindo para ser uma pessoa de bem. E lógico que qualquer problema que ela tenha, e que esteja programado para acontecer, vai ser mitigado com certeza. Exato. Somos escravos do nosso passado e senhores do nosso futuro. Antônio, Antônio, de um modo geral, são faltas gravíssimas na área genética do passado. Não há menor dúvida disso. Ou é aborteiro ou abortou ao ligado à área genética. Entendeu? Então, o que se deve fazer, o Antônio se situou muito bem, é o seguinte, é mudar comportamento. Adotar criança, adoção de criança, por exemplo, é um remédio salutar. Trabalhar em creches, em orfanatos. Existe uma série de medidas profiláticas que podem ser exercitadas no campo da carne. No campo do próximo, entendeu? Para evitar isso aí. Porque um aborto realizado, ele provoca não só consequências físicas na vida atual, como em vidas ulteriores. Eu quero dar aqui um alô para todos que estão pelo Facebook, a Isolina, deixa eu começar aqui, a Isolina Povil, a Carmen Lúcia, a Sandra Cabral, Lúcia Pimenta, Isolina Povil novamente, Edinalva Lima de Jesus, a Tânia Studville, que é amiga da Nádia. Estou citando quase todas as minhas amigas do meu Facebook aí, rapaz. A Lídia, olha só, a Lídia Maria, a Andréia Veiga. E essa também. Tem amor, Marcena, a Rita de Castro, daqui a pouco eu leio o que vocês estão comentando aqui no Facebook. Nós estamos quase, eu vou deixar uma pergunta no ar, tá, Djalma, para você. Porque a gente está quase na hora do intervalo. Se elas mandam coraçõezinhos, que nós estamos aguardando aqui. Ah, sim, por favor. Chegou a hora de vocês curtirem, comentarem, compartilharem e mandarem os coraçõezinhos para o Djalma, que ele está vendo aqui, olha, a imagem está aparecendo aqui do Facebook para todos nós. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar e na sequência nós vamos responder. O Raimundo, de Niterói, pergunta para o Djalma. Boa tarde. Se alguém foi médico, por exemplo, numa encarnação, numa outra, em que ele reencarne com outra profissão, o que acontece com os conhecimentos adquiridos anteriormente? Manda um abraço para todos. Essa pergunta vai ficar para a volta, tá, Djalma? Porque eu quero aproveitar e avisar. 3386-1400, mande a sua pergunta. Você também pode se comunicar pelo WhatsApp. 98486-7633. Estamos ainda respondendo as perguntas da semana passada. Estamos na penúltima pergunta. Mas já já entraremos nas perguntas do WhatsApp e nas perguntas pelo Facebook. Aguarde, porque o programa Respondendo aos Ouvintes volta já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Olhe como o mundo mudou Para fazer alguém Feliz é simples E vem do coração Estenda sua mão Sorria E que brilhe a vossa luz Fazer caridade É seguir o Mestre Jesus Natal é assim Fraternidade E amor Faça sempre o bem Seja onde for Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família pode ouvir na campanha por um mundo melhor Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no mês de abril No Metropolitano, na Barra da Tijuca Tema Depressão e suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial Que dá direito a um livro de Divaldo Franco Pelo site MAP.org.br Facebook MAP Oficial Nos polos do MAP Ou nas instituições espíritas credenciadas E informações Facebook MAP Oficial E-mail Contato Arroba MAP.org.br Telefones 3392-5600 Ou 3392-5700 3392-5600 Ou 3392-5700 www.radiorriodejaneiro.am.br O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista em sua casa por um ano Com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor Arroba Leão Deni Ponto com ponto BR Ou ligue 21 2452-7700 Revista CELT Leia mais Reflita mais Da obra literária de Raul Teixeira Editora Frater apresenta os livros Desafios na vida familiar E quem é o Cristo? Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira Um excelente presente de Natal Você pode comprar em nossa loja virtual Editora Frater ponto com ponto BR Com 10% de desconto Ou com o frete grátis Você escolhe Se desejar Entre em contato pelo telefone 2126209824 Repetindo 2126209824 Ou por e-mail Editora Arroba Editora Frater ponto com ponto BR Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Cristiano Moreira Olá ouvintes Estamos de volta Lembrando que este programa é apresentado pelo Valdemir Cruz Que está de férias Semana que vem ele estará novamente aqui na bancada Mas hoje estamos aqui com o Djalma Santos Com a Maria de Fátima Miranda E com o Antônio de Pádua Sendo esses debatedores aqui Colocando os seus conhecimentos Para o programa Respondendo aos Ouvintes A sua participação é fundamental Eu deixei uma pergunta no ar Né? No bloco anterior E é para o Djalma E eu vou repetir a pergunta Para ficar mais claro O Raimundo lá de Niterói Ele disse assim Boa tarde Se alguém que foi médico Por exemplo Numa encarnação passada Numa outra Em que ele reencarne com outra profissão O que acontece com os conhecimentos adquiridos Anteriormente? Abraço a todos Olha meu querido amigo Raimundo Os conhecimentos adquiridos Não se perdem nunca Com absoluta certeza não Se ele foi médico aqui Pode voltar numa outra encarnação como engenheiro Mas ele continuará no seu arquivo confidencial Todos os seus conhecimentos estarão ali Né? Poderá no caso de uma emergência Até atuar Atuar diretamente Como um bom enfermeiro dentro de casa Para um curativo Para um socorro Para uma pessoa que passe mal Ele sem saber inconscientemente Ele vai agir com o seu Com o seu subconsciente E vai atuar Vai atuar Então não perdemos absolutamente nada Fica arquivado No chamado perispírito Ou seja, no corpo espiritual Isso aí pela vida fora Então nós já passamos por várias experiências Muito comum O engraçado Fulano começou a pintar Nunca pintou antes Está pintando quadros Cantores que começam a cantar de uma hora para outra Tocador Pianista que começa de uma hora para outra Então é incrível Eu estou com um problema Não é problema Estou assim com um caso em casa Do meu filho mais novo Ele toca cavaqui e guitarra Nunca aprendeu em lugar nenhum E agora o filho dele com 16 anos Também está tocando guitarra em casa Já entrou até para um conjunto do colégio Uma hora para outra ele surgiu Então só pode ser de vidas anteriores Quer dizer, isso aflora Aos poucos vai aflorando Agora, quando há necessidade Eu, por exemplo, fui militar Sou militar nessa circunstância Eu não quero ser militar na televisão Vou sair de ser médico Devo sinceramente Em outra encarnação Se cumprir o meu desejo Entrar na faculdade de medicina Mas eu não vou perder Esse rompante que eu tenho de militar Esse visgo Que eu carrego Nesse autoritarismo interno Que a gente tem Isso vai continuar Não sai de uma hora para outra não Isso é um conhecimento É uma experiência É uma conquista da pessoa Está bom, Rami? A Márcia Agora pelo WhatsApp A Márcia para a Miranda A Márcia diz o seguinte Boa tarde família Sou fã desse trio Gostaria de saber Se quem matou Em legítima defesa Também será punido Obrigado E um forte abraço Márcia de Olaria Se quem matou Em legítima defesa Será punido Olha Tudo é de fora o íntimo Quem acompanha Pode pensar Que foi legítima defesa Mas vai ser avaliado O que o assassino Aquele que matou Estava sentindo na hora Porque existem situações Onde você pode se defender Sem necessariamente matar o outro Você simplesmente desarma ele Dá um tiro na perna No joelho Na coxa Entendeu? Não dá para nós dizermos assim Olha Em tal situação Foi realmente legítima defesa Porque às vezes Havia uma oportunidade De você sair daquela situação Sem necessariamente matar Então não podemos julgar Pela simples colocação Mas a espiritualidade Que acompanha os casos Vai saber Se aquela criatura Simplesmente aproveitou Daquele momento Para justificar Uma legítima defesa E cometer um crime Isso é de fora o íntimo Só os espíritos Mais adiantados Vão poder avaliar O que aconteceu Em cada caso específico Agora se numa situação Que sua vida está em perigo Instintivamente Você reage dessa forma Vai ter atenuantes também Agora cada caso É um caso Só os espíritos Que acompanham de perto Vão poder identificar É isso aí Agora vamos A última pergunta Da semana passada Para o Antônio A Estela Calda De Niterói Ela diz o seguinte É porque vocês falaram Na semana passada Sobre animais E ela vem aqui Com uma informação Boa tarde Acho que não encontramos O mesmo amor Em outro animal Eu tinha um galo E ele só faltava falar Me entendia perfeitamente Quando eu chegava com o carro Ele descia as escadas Ia me recepcionar Quando a minha porta Quando a minha porta Do quarto Estava aberta Ele entrava E deitava ao meu lado Será que ele reencarnará Como um animal Mais evoluído Antônio Pergunta A Estela Caldas De Niterói Bom Estela Veja bem Ele só pode reencarnar Se é que a gente pode chamar Reencarnação Um animal É um processo Um pouco diferente Do nosso processo Reencarnatório Mas Vamos usar Essa mesma palavra É claro que ele vai Reencarnar Com um amor Mais evoluído Nada vai fazer Reencarne Involuindo Pode até Que ainda Continue Na mesma espécie Porque eu já disse Aqui no outro programa Esses seres Não são individualizados Esse Esse Princípio espiritual Presente No animal Ele é Como se fosse coletivo Aquela espécie Animal É um espírito Só Praticamente É grosso modo É alma grupo Chamada alma É Exatamente Não é individualizado Como nós aqui Que cada um tem o seu líder Vida E cada um responsável Pelas suas ações Nos animais Ainda não acontece isso Então Então se ele ainda estiver Naquela programação De aprendizagem Para esse tipo de espécie Ele vai continuar Ainda Nascendo novamente Vivendo Dentro dessa espécie E é claro Que o que ele adquiriu De aprendizado Na vida atual Com você Ele vai levar isso Para a existência Futura Senão ele nunca evoluiria Se ele reencarnasse Sempre do mesmo jeito Ou evoluísse Isso seria Em contrasenso Com a lei do progresso Ele tem sempre Para melhor Não quer dizer Que vai haver Um outro tipo De animal Não sei Eu não sou Experto Nessa programação Espiritual Porque está longe De mim isso Mas a gente imagina Pela lógica Que ele vai ter que Passar para um animal Um pouco mais evoluído Qual é mais evoluído Que o outro animal Eu também Se você me permite Antônio Primeiro Dentro da sua própria espécie Por exemplo Acima dele Do gado Nós temos Avestruz Tem uma ema Temos outras aves Mais evoluídas Então ele vai ter que Primeiro correr Passar por toda essa fieira Dentro da própria espécie Para depois Então passar Para um outro grau No caso seria Depois das aves Vem os mamíferos A sequência é o seguinte Batráculos Répteis Aves E mamíferos Então mas Dentro do grupo Da alma Das aves O galo não é A galinha O galo não é O mais evoluído Nós temos a ema Temos a avestruz Quer dizer Aves mais avançadas Assim no campo Espiritóide Ou seja De instinto espiritual Do desenvolvimento deles É Então só para Então no caso do galo Ainda tem a opção De percorrer Um acerto Tem o pavão Também Que é mais evoluído É veja bem João Sem querer Não estou discordando de você Eu não conheço essa escala Não sei qual é a de evolução Não posso falar Mas eu imagino Que quando um animal De qualquer espécie que seja Ele tem uma vida Junto a nós Seres humanos Se transforma Num animal doméstico Seja o que for A evolução mais rápida Pode ser até um iguana Pode ser um sapo Pode ser que o animal Quando ele vem para um de nós É uma fase Em que ele vai adquirir Conhecimentos realmente Muito importantes para ele Porque se ele ficar Numa encarnação Sempre com uma galinha selvagem Ela está nascendo Sempre como galinha Vai só evoluir A parte do mecanismo Do espírito se acoplar A parte somática Do corpinho dela Agora Adquirir conhecimentos diferentes Eu acredito É o pensamento meu Que quando um animal Nasce dentro de um ar Que é criado por pessoas Ele está em contato Com essas pessoas Para adquirir Algum tipo de conhecimento Então provavelmente Ele se ficou ali Esse tempo com ela Na família Ele tem que ir Para algo já Superior Porque isso que ele aprendeu Tem que ser utilizado Mais para frente Se vai ser ainda Na espécie de galinácea Ou não Eu não sei Eu não sei essa ordem Essa escala Evolutiva Mas que com certeza Mesmo dentro dos galináceos Ou em outra espécie Ele vai ter E usar esse conhecimento Para frente Ele evoluiu com certeza Eu tenho aqui Você quer falar alguma coisa Ernesto Bozano Tem um livro Que fala Sobre a evolução anímica Cair Bachutel Também aborda Sobre isso Tem um livro Onde ele seleciona Vários casos E ele vai narrando Justamente Esses condicionamentos Do reino animal No livro Emmanuel Tem uma Tem uma Parte lá Que são tópicos E Emmanuel Fala também Do comportamento No animal Mas no livro Dos espíritos Na 540 Quando Kardec Faz a pergunta E os espíritos Vão responder No final Já da resposta Ele diz assim Ele está falando De um outro assunto Mas ele faz Uma referência aqui Que vale a pena Anotarmos É assim que tudo serve Tudo sem cadeia Na natureza Desde o átomo primitivo Ao arcanjo Que também começou Por ser átomo Então isso aí Denota individualidade Quando ele diz Do átomo primitivo Ao arcanjo Que também começou Por ser átomo Nós sabemos Que a individualidade Ela é preservada Agora como nós Não temos recursos Para elucubrar A criação divina Então nós começamos A raciocinar De uma forma diferenciada Que pode ser A alma coletiva Doutor Jorge Andréa Ele fala do reino vegetal Da alma coletiva Mas nós vamos observar Mas nós vamos observar Que no animal Existe uma individualidade Gritante No vegetal Fica mais implícito Essa coletividade Mas quando No livro dos espíritos Ele faz essa escala Do átomo primitivo Ao arcanjo E esse átomo primitivo Não é o átomo Que o cientista Está pesquisando Na laboratória Aqui na terra Esse átomo primitivo É essa centelha Essa monada celeste Que está além Do que nós podemos imaginar Exato E os animais Eles servem para nós Exercitarmos também O nosso carinho Aquela pessoa mais dura Com o seu parceiro Com os seus amigos Quando tem normalmente Um animal em casa Ele exercita ali Com aquele animal O carinho O cuidado Que normalmente Ele não tem Isso Fora de casa Ou com os parceiros Quando nós falamos Do amor dos animais O animal Ele não tem amor No nível Que nós compreendemos Que Jesus nos convida Porque ele é só instinto Então nós sabemos Que os animais Eles vão desenvolvendo Condicionamentos Nessa sequência Que ela abordou aí Existe um livro Para a evangelização infantil Que é A reencarnação Do lobo O lobo mal reencarnado Então vai mostrando Aquele princípio inteligente Numa determinada jornada Ele termina reencarnando Como um animal Não tão violento Quanto ele foi Nas primeiras encarnações No reino animal O Márcio Andrade De Belfor Roxo Agora a pergunta É para o Djalma Ele diz assim O que acontece Com as pessoas Que desencarnam Em alto mar Djalma A gente estava falando Da marinha aqui Tem uma passagem Na bíblia Que diz O mar devolverá Seus mortos É o Márcio Andrade De Belfor Roxo O que acontece Olha meu querido Márcio Andrade De Belfor Roxo A bíblia Apesar de ser Um livro interessantíssimo O livro mais lido Em todo mundo Ela tem alegorias Profundas O mar pode devolver O corpo físico Mas não pode devolver O espírito A desencarnação No mar É uma desencarnação Com o mundo Como outra qualquer Desencarnar no mar Fora do mar No ar Desencarnou É uma morte É fatalidade De todos nós Agora essa devolução Ele se refere muito Aos corpos E também nem sempre Então o submarino Da Argentina Que até agora Não apareceu nada Realmente o mar Tem essa capacidade De jogar para fora Para a praia Lançar para a praia Determinados Determinados resíduos Existentes nele Mas nem sempre Isso é possível Muitas vezes No caso de corpos humanos São devorados Pelos animais Pelos marinhos No caso Lobos Marinhos Tubarões Então não é tão simples assim Então a desencarnação No mar É uma desencarnação Normal como outra qualquer Isso Fadada A companheiros e companheiras Que tem assim Um passado relativo ao mar Tivemos o caso De um artista Que morreu Na noite de ano novo Aquela famosa Do Matom Mux E ela se apresenta Depois numa casa espírita Que se manta O médico E diz o seguinte Que ela foi Um marinheiro Lá da retaguarda Quando se Ela foi uma pirata Um pirata Que eles O navio dela Pirata Aprisionava Para roubar E depois colocava Os prisioneiros Na prancha E ela ia com Uma espada Atrás Nas costas Ou o companheiro Se jogava ao mar Que ia com o tubarão Então morria Com uma espada Então ela voltou Nessa encarnação Com medo tremendo De água Mas aceitou O convite Da noite De festa De ano novo E acabou aparecendo No mar Interessante Mas é uma desencarnação Normal Não considero Não considero Nada excepcional Os fatos Desencarna No mar A Rosalice Cartantônio Aqui pelo facebook Miranda Pergunta Por que tenho Tanta ansiedade No meu coração? Por que ela tem Tanta ansiedade? Olha Falar do seu íntimo Fica complicado Porque na hora Da minha ansiedade Eu reflito A minha rebeldia Às vezes a nossa ansiedade Nos atropela Nós não Queremos atropelar Deus Nós jamais conseguiremos Mas terminamos Sofrendo com isso Ansiedade É algo Que nos desgasta Muito Então sempre Que eu me percebo Entrando na ansiedade Eu paro Para fazer uma oração Olha que legal Antônio Deixa eu ver Na verdade Aqui é uma colocação Do Roberto De São Gonçalo E ele diz o seguinte Veio pelo telefone É uma colocação Não é uma pergunta Um ouvinte Há muitos programas Atrás Perguntou O que é humildade E aqui eu coloco A humildade É o silêncio Perpétuo do coração É estar sem problemas É nunca estar descontente Contrariado Irritado Ou ofendido Não me surpreende Não me surpreender Com qualquer coisa Feita contra mim Mas sentir Que nada é feito Contra mim Significa Quando eu for repreendido Ou desprezado Que eu tenha Um lar Abençoado Dentro de mim Onde eu possa entrar Fechar a porta E ajoelhar-me Frente ao meu pai Em segredo É estar em paz Como um mar profundo De calmaria Quando tudo ao redor Está aparentemente agitado Inscrição Esse texto Está em uma inscrição Numa placa Numa placa Doutor Bob Co-fundador Dos Alcoólatras Anônimos Quem mandou Essa informação Foi o Roberto De São Gonçalo Roberto Está lido aqui A sua colocação Em função Dessa pergunta Que é Humildade Nós agradecemos Agora vamos ao Antônio Deixa eu ver aqui Antônio A Let Para Ti Aqui pelo Facebook Deixa eu ver o que ela diz Boa tarde meus amigos Em Cristo Quando uma pessoa Desencarna Com alguma doença Ela é tratada Lá no plano espiritual Não é assim? Pergunta Então Por que tem pessoas Que nascem com doenças? Olha a pergunta interessante Da Let Para Ti Bom Primeiro Nem todo mundo Que desencana Com uma doença Vai ser tratado Daquela doença Na espiritualidade Depende do merecimento De cada um Tudo é questão Do merecimento Você pode desencarnar Com uma doença E ser tratado Porque você Vê o mérito Para isso Vá para o hospital Da espiritualidade Para receber Comforto Moral Tudo mais A gente que não Que vai desencarnar Com a doença E vai continuar Com a doença Na espiritualidade Isso é uma questão De cada um A gente não pode Estabelecer Uma regra rígida Aritmética Dois mais dois São quatro E nunca vai ser Diferente de quatro Na vida Não é bem assim Eu sempre digo Que a nossa vida Seja espiritual Encarnada Desencarnada Ela é mais quântica Do que clássica Você vive no princípio Da incerteza Você não sabe Exatamente O que vai acontecer Com cada um Porque cada um É um universo próprio Você não pode dizer Que todo mundo Que morre com a doença Vai ser tratado Pode ser que sim Pode ser que não E também Não pode não haver Relação nenhuma Com a doença Que a pessoa Já vai nascer Já com ela E a doença Com a qual ele morreu Pode ser doenças Diferentes Pode ser resgastes Diferentes A gente não pode Estabelecer Uma regra Para isso Ele pode ter Nesta vida Que desencarnou Com essa doença Ter feito outras Coisas Desagradáveis Que justifica Que ele tem Um outro problema Quando nascer de novo Não tem como você Estabelecer uma coisa Certa É assim Generalizar Não tem como É uma coisa Como disse É quântico É instável Cada um É cada um E a circunstância Muda uma minuto De segundo em segundo Você mesmo Está mudando As suas circunstâncias Essa é a nossa obrigação Usando o livre-arbítrio Você vai mudando As circunstâncias Para melhor Para pior Então É uma coisa difícil De você ligar A doença Com a qual você morreu E a doença Com a qual você vai nascer Pode ser a mesma Pode não ser Pode ser outra Pode ser uma opção De coisas Eu não vejo ligação Nenhuma Entre uma coisa Ou outra Ela pode procurar Também no livro Dos espíritos A programação reencarnatória Entender um pouco mais Sobre isso Djalma Tem uma pergunta aqui Pelo Facebook Desculpa Pelo WhatsApp E é específica Para o Djalma Diz aqui É A Andréia Veiga Ela é da Tijuca Djalma Sou renal crônica Por doença hereditária Minha mãe É Faleceu Fazendo esse tratamento Por 16 anos E cerca de A cerca de 2 anos Descobri que meu filho De 10 anos Tem a mesma doença Como posso evitar Que ele venha fazer Hemodiálise Também É a Andréia Veiga Da Tijuca É Minha amiga Não fez Ah é Então a mãe Desencarnou por esse motivo Ela descobriu que o filho Também tem Mas como ela pode evitar Que ele faça hemodiálise O que ela pode fazer Eles estão ligados A mãe dela Ela e o filho Estão ligados magneticamente Não há menor dúvida Que há uma ligação Há uma sintonia Com o passado Agora ela pode evitar Através da nova tecnologia Que nós temos atualmente Atualmente existe tratamento especializado Já não está mais daquela Não há mais daquela dificuldade Que existia antes Se ela por exemplo Conseguir Um hospital Com recursos Tecnológicos Avançados Pode evitar Até hemodiálise Com certeza pode evitar Já existem Tratamentos específicos Operações Cirúrgicas Nesse sentido Talvez não no Brasil Mas em outros países Entrar em ligação Com o SUS Com as autoridades sanitárias Para que possa ser feito Um trabalho Em que ele possa ir Para o exterior E ser tratado Por exemplo Na Dinamarca Nos Estados Unidos Na França Em outros países Assim mais avançados Com tecnologia mais avançada Onde há a possibilidade De cortar Eu vou citar um caso Específico meu aqui Que sou diabético Tenho dificuldade muito grande A doutora está sempre mudando Os remédios E agora estou com insulina Nos Estados Unidos Já existe o espreio Existe espreio O Brasil não quebrou ainda Não trouxe ainda Essa tecnologia para o Brasil Já existem injeções Dizem várias E tem até operação Para cortar a diabetes Mas não chegou ao Brasil Como demorou Chegar a medicação Para a AIDS Então os países Chamados terceiro mundo Eu acho que o Brasil Está no quarto Fica difícil Você fazer o tratamento Mas você pode sim Ligar na internet Procurar na internet Que você vai encontrar Assim Recurso tecnológico Avançado Que vai dispensar A hemodiálise Para o seu filho Com certeza Pode Depois liga para mim Passa o e-mail Que a gente sempre Está trabalhando com ele Passa o e-mail E eu te respondo assim Com mais especificidade Olha Dalva Campos De Padre Miguel Diz o seguinte Boa tarde a todos A respeito da questão Sobre os animais A qual a Miranda Respondeu maravilhosamente bem Existe um livro Psicografado por Chico Xavier Alvorada do Reino Ao qual Emanuel explica De forma espetacular A respeito do assunto Diz ela aqui Dalva Beijos vegetarianos Miranda É isso aí Olha Uma pergunta aqui Agora para a Miranda mesmo Deixa eu ver É o Camilo Do Engenho Novo Pelo WhatsApp Parabéns aos debatedores Comecei um relacionamento Há um ano e meio Com uma pessoa Só que com o tempo Descobri A baixa autoestima Que essa pessoa tem E problemas de traumas Dados pelo longo da sua vida Que aconteceram ao longo da sua vida Tento mudar isso Mas essa pessoa sempre volta A condição adversa Depressão Não estou aguentando E quero me afastar Só que a pessoa não aceita Faz chantagem Tenho medo de impor o final E acontecer algo que é com ela Até porque Essa pessoa É uma pessoa boa E caridosa Não sei o que fazer Estou me sentindo culpado Qual a opinião de vocês Maristela de São Gonçalo Essa pessoa Que tem a baixa estima E você fala Que tem um relacionamento Nós não temos noção Do nível desse relacionamento Não podemos esquecer Que para Deus Casamento É a palavra empenhada É um compromisso Não é no mundo físico Que se estabelece Só essas relações Então procura auxiliar Levando ao terapeuta próprio Levando ao psicólogo Fazendo tratamento Na casa espírita O culto do evangelho No lar Mas acima de tudo É importante Que você nunca deixe De ser amigo dela Entendeu? Qualquer que seja A decisão que você Tomar na sua vida Em relação a ela Ou junto a ela Que a amizade Esteja em primeiro lugar Porque o amigo Ele sabe acolher Exatamente Porque se é amigo Ele tem que saber Acolher, né? E não perca na sequência A casa de Francisco Acolhimento Com Eduardo Soutini Olha só Antônio Diz aqui Deixa eu ver A Eline de Irajá A gente está quase no final Do programa Boa tarde Amigos e irmãos De jornada evolutiva Obrigada por multiplicar Conosco A bênção Do consolador prometido Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe hoje e sempre Abraços fraternos E a todos os amigos E irmãos Da emissora da fraternidade A Eline manda só um abraço Antônio A Eline Barros de Irajá Deixa eu ver se eu acho Uma outra pergunta aqui Alguém que tenha feito Uma pergunta Deixa eu ver aqui Que eu ainda não li Temos Nós estamos chegando Quase no final Do programa Alguém perguntou Sobre o nome de um livro Mas vocês estavam fazendo Referência ao programa passado E nós não sabemos O nome do livro Aqui olha Boa tarde Poderiam repetir o nome Do autor do livro Do programa passado O Café Literário Com Henrique Fernandes Nós não ouvimos Que estávamos preparando Aqui o programa Respondendo aos ouvintes Então você Na quarta-feira que vem Você entra em contato Com o Henrique Fernandes Para saber o nome do livro Tá bom? Nós não temos aqui Nesse momento Deixa eu ver aqui Outra pessoa perguntando Do livro Amigos da mesa Boa tarde Com relação ao programa Da semana passada Não, não Esse aqui eu já perguntei Olha As perguntas terminaram Por hoje Nós conseguimos Dar conta das perguntas Da semana passada Do WhatsApp E do Facebook Muitas pessoas Muitas pessoas conectadas Mandando vibrações Quem é que não tem dificuldade Em relacionamento Todos nós temos Seja relacionamento pessoal Em casa Seja no trabalho Seja aqui na rádio Seja onde for Sempre vai haver Dificuldades Em relacionamento E se você está com essa dificuldade É porque é O seu programa Você tem que tentar E resolver Ela tem que saber Se ela gosta realmente Dessa pessoa Se vale a pena Continuar o relacionamento Porque vamos supor Que ela tenha perdido O interesse É perdido o interesse E não adianta mais Se ela perdeu o interesse Pela pessoa Não adianta ter pena Eu acho que tem que ser sincero É só não pode esquecer Que gente não é descartável Então tem que ter carinho Tem que ter respeito Se colocar no lugar do outro E o amigo Ele é presente sempre É isso que eu falava Você disse muito bem Você pode terminar Qualquer motivação Para o relacionamento Mas tem que permanecer A amizade A fraternidade E aí sim Você pode dar seguimento Mesmo sem o relacionamento O tipo de relacionamento Que tem hoje Mas ter ainda Essa ligação com a pessoa Obrigado Antônio Obrigado Miranda Obrigado Djalma Fiquem atentos Porque vem aí A Casa de Francisco Acolhimento Obrigado ouvintes E até a próxima Quarta-feira A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro A 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 Rádio Rio de Janeiro